com a administração Biden e com algo muito forte em termos de compromisso. Primeiro, relativamente a reforço de diálogo político-diplomático entre África e Estados Unidos da América. Ele é importantíssimo porque está num mundo que nós todos nos sabemos que é complicado. E a melhor forma de país relaciona e cria relações de teó proximidade a nível político, a nível diplomático, a nível cultural, de relações de afinidade que se tem. Foi um retoma importante. Depois, compromissos que têm a ver com um sintonia relativamente àquilo que é prioridade de União Africana, que representa países de África, e prioridades de Estados Unidos da América. Teve uma convergência ali que é muito importante. E o Presidente Biden anuncia 55 bilhões de dólares para a agenda chamada 2063 de transformação e desenvolvimento sustentável da África. É importantíssimo que seja concretizado. E é claro que nunca podia deixar de fazer aquela outra parte ali que também para nós é importante. Que seja junto de comunidade. E é por isso que nós estamos ali hoje, depois de Washington, com agenda diferente, ali na Broughton, ali na Boston, na Massachusetts, é onde que Cabo Verde está. E é por isso que nós estamos ali hoje, que se lembra conosco, que transmitimos aquilo que também é nosso sentimento. O último encontro, de facto, foi na 5 de julho, para a altura de 5 de julho de 2020. Ainda não estava na pandemia, tinha o condicionado. Te lembra, canto no Tchiga, no hotel, nós ainda não estávamos a máscara. E verifiquei que a maior parte de pessoas que já estavam com máscara. E foi o embaixador, quase nós não temos que adaptar. E não veio para aquele jantar, entre o moço e o jantar, as pessoas começam a estar cumprimentando, ter a beijinho, e não estava com algum constrangimento. Porque ali já tinha liberalizado um bocado a questão da quarentena, da apresentação e da utilização de máscara. Na Cabo Verde ainda não estava com algum descondicionamento. E não teve que fazer adaptação para não fazer uma boa convivência. Que houve bacho, porque não estava na pandemia. Hoje ainda não sei se está em bacho. Mas, não está mais livre. E teve um ganho ali muito grande para a humanidade, para o mundo. A pandemia foi uma coisa terrível ainda no Tchanger. Em pouco tempo, investiram o seu dinheiro e conseguir ter vacina, que produz um efeito muito grande. Por isso, não está ali num momento um bocado diferente, Tchanger é diferente, mais livre, no contato pessoal. Agora não pode dar uma usada, pode dar beijinhos, pode dar abraços. Há cerca de um ano atrás, é que era possível não fazer. E que a Cabo Verde faz também um bom combate durante a pandemia. Um país que, Tchanger se apontava, mas podia ser extremamente difícil. Não conseguia, ultrapassava as crises lhe. Que é uma crise sanitária, provocada pela pandemia. Mas, ao mesmo tempo, uma crise social, uma crise econômica muito forte. Cabo Verde, ultrapassava as beijas. Nós é o país de África que mais vacinação faz. E mais, nós é, de que os países do mundo, que mais taxa, mais taxa, mais alta de vacinação tem. Nós está aí, para a volta de mais de 85% de população vacinada, O dos dois, se fala de 11 anos até idade sem limite. No começo da terceira dose, e no começo da vacina também, meninos de 5 anos até 11 anos. Portanto, de 5 anos até 100 anos, ou mais anos que a pessoa vive, não tem grande parte da nossa população vacinada. Isso lhe é um ganho muito forte, porque é demonstra a um país pequeno de cima nosso, que está consigo organizar, está consigo mobilizar, e está fazendo sociedade, faz um bom combate, mas não estou conseguindo ter um bom resultado. Em que aproveito, até esse momento, o LIPA agradece, e, primeiro, Estados Unidos da América, porque foi um grande parceiro de Cabo Verde, nesse combate à pandemia. Mas oferecendo vacina, em quantidade grande, Pfizer, vacina moderna, AstraZeneca, em um momento que não tinha tão dificuldade, não consegui vacina. Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial à comunidade. 2020 foi um ano extremamente difícil. 2021 também. Economia Cabo Verde cai chou. Porque não tem uma independência muito grande de turismo. Hotéis, ficha. Turismo cai fortemente. transportes, transportes aéreos, teve uma queda econômica de quase 15%, 14,8%. Isso acontecia à volta do mundo. Quase todo o país teve contração econômica. Mas não está entre esses países que mais teve contração econômica. Está entre 15 países no mundo que mais sofrem efeito econômico de pandemia. E durante que a fase, tem uma coisa que mantém forte. Reversa de imigrantes. Transferência de imigrantes. Quando a economia se tacaíba, quando a economia se tacaíba, investimento, terretreio, turismo, porta-fechado, reversa de imigrantes, teve uma tendência, um comportamento de aumento. O que é importante? É importante porque é aquela confiança. Cada um de nós ali tem família na cálula. Quase que se tem na sala, quase que se tem na várias cidades dos Estados Unidos, na várias estados dos Estados Unidos, mas além da relação familiar, tem uma relação com o país muito forte. Esse ali, durante a pandemia, foi, de facto, registrado e nos deve reconhecer e nos deve homenagear a nossa comunidade, fez grandes esforços. Sabendo, mas, tudo ali é que estava afetado. A pandemia afetou o mundo inteiro. E, na Brockton, o acompanha, no Sama, teve dificuldades enormes, pessoas que morrem. Mas, mesmo assim, aquela relação com o país mantém muito, muito forte. não faz a gestão de crise, mas não continua a ter visto. Não protege emprego, protege rendimento de pessoas, protege empresas, não evita aquilo que podia ser estar evidente num país extremamente vulnerável, se vai acabar. não evita colapso do sistema de saúde, não evita colapso econômico, não evita colapso social. Não só no evitado, ao mesmo tempo, não continua a ter visto na educação, na saúde, continua a ter visto na inclusão social, nas infraestruturas, inviste na água, na energia, na agricultura, na pesca, na justiça, na segurança, e que eu não esqueci, mas antes não teve alguns anos muito fortes de seca, 2017 até 2021, praticamente. Cabo Verde vive de 2017 até 2020, três crises fortes, primeiro seca, depois da pandemia, e agora, com a invasão de Rússia na Ucrânia, não se sofre o efeito de inflação. Mais uma vez foi chamado a ser resiliente. Muitas medidas, estabilização de preços. Cabo Verde, durante vários anos, teve inflação à volta de 12%, mas vários anos, o dafite é de 2022 com inflação de 8%, a diferença é grande, mas a desinflação está grande na toda parte do mundo. Estados Unidos registra que a desinflação é a mais grande dos últimos 40 anos e na Europa também está assim. Mas o governo aguenta bem doutor medidas de proteção para evitar que aquela inflação pudesse atingir de forma muito mais forte o rendimento de pessoas. Se tem coisa que está de trió de facto a capacidade de rendimento de pessoas é a inflação. É o dinheiro, o produto será mais caro com o mesmo dinheiro que o tem e o tem menos capacidade de compra. Está feita a empresa, está feita a famílias, está feita a economia doméstica. E quando os produtos são extremamente sensíveis, o que tem alternativa é a energia. Gasolina, gasóleo, gás, fuel para a produção de eletricidade não estabiliza que as preços fazendo compensações, utilizando medidas fiscais, financeiras, de tal forma que se nunca tivesse adotado de medir ali. Inflação de 2022 em vez de ser 7,8%, recebe 11,3%. De maneira que na mesa de setembro se medidas que tivessem sido utilizadas, e feito, tarifa de eletricidade aumentava 50%, só na mesa de setembro. Mas eu comento. Eu comento porque foi introduzido medidas de estabilização, de compensação. E tudo que as medidas lhe é custos enormes. Porque há quem tem vida que preços aumenta, alguém tem que meter dinheiro para compensar aquela diferença. É mais ou menos o estágio da fase de investimento muito forte. Tudo as medidas lhe demonstram duas coisas. Primeiro, capacidade de resiliência. um país é que é só ser governo. Um país é ser governo, sim, é ser câmaras municipais que fazem parte de governação, global, mas um país é ser empresas, um país é ser organização, um país é famílias, um país é cidadãos, e tudo junto. Ao que as consigam ser resilientes, então conseguem fazer face a crise. E na Cabo Verde é um país muito mais grandido, porque tem diáspora. Essa maneira para que não ultrapasse essa crise, ele é um mensagem de sua confiança. Primeiro, não acredito em nós mesmos. Segundo, mas não tem uma história de séculos de superação. Terceiro, mas não conseguem vencer. E não conseguem, e não está na via de recuperação. Economia que cai na 2020, 14,8%. Na 2021, no creche, 7%. Em 2022, não se também fincha com mais de 8%. o dinheiro se recupera praticamente aquilo que foi a contração de 2020. Ele é importante também porque é mais do que estatísticas. o que está falando no creche quer dizer é a medição de alguma coisa. É investimentos que continuam, é consumo, é exportação, importação, é gastos de família e não se está com tendência de aumentar. E isso significa uma coisa importante que é a confiança. E a confiança que está a fazer. Coisa-se, de facto, movimenta e altera confiança de investidores, confiança de empresários, confiança de instituições financeiras internacionais, confiança de parceiros internacionais na Cabo Verde. E tudo isso junto que tem estado de estar fazendo de facto supera e consiga avançar. Próximos tempos não tem desafios rei de grande. E a senhora Cabo Verde é uma unidade interna. vira mais resiliente por isso que não se faz de grande investimento naquilo que está chamando de transição energética. A Flávia acaba a ver que tem recursos. Ok, nunca tem recursos minerais, nunca tem ouro, nunca tem diamante, nunca tem petróleo. Mas hoje cada vez mais no MST vira menos dependente de petróleo. não tem vento, não tem sol, não tem transformando energias renováveis, não está na 20% do góssis, no que chega na 2030 com mais de 54% e não está chegando lá. Isso significa mais resiliência porque não tem menos dependência de compra para fora energia e não fica menos dependente de hora que preços aumenta de fora para depois é obrigado a entrar em crise. Quero que as grandes probabilidades que no tem ao mesmo tempo resolvem outro problema que no tem mas que é mais de uma relação divina de Cabo Verde com Deus. Chuba é um país que desde na existência tem um problema de facto de exposição à seca e seca com fatalidade e não está em cara de frente por isso que se vai falar que Chuba não tem que viver na mesma e seca não tem que ter condição de fazer agricultura mesmo em produzir e para resolver com tecnologia o senhor tem visto fortemente na desanilização de água para agricultura porque a água para consumo hoje Cabo Verde tem um consumo relativamente alto de água desanilizada associando energia renovável e no biara muito mais resiliente na resposta e continuando a fazer agricultura de uma forma mais eficiente de uma forma mais produtiva depois diversifica a economia é um conjunto de ações que em Casabén caça nos li quando para não conseguir de facto ter uma economia mais forte claro que na diáspora e não sei mais que funciona e também na caveiro não tem ano mas às vezes o impacto na diáspora é mais forte por causa de distância e por causa de exposição também há informação no mundo hoje que mudateu desde 2007 a partir do momento que descobri o Facebook e as redes sociais o mundo muda grande grandemente antes para comunicar tem que chamar para conferência de imprensa chamar para televisão chamar para rádio levo conferência de imprensa pois dá uma cobertura hoje tu não vira um comunicador telemóvel faz vídeo distribuir mandar para o mundo inteiro depois hoje tu comunica num ambiente de ruído fake news desinformação e isso acontece na mundo inteiro acontece também na cabo verde para Flanhos às vezes coisas é colocado mais no foco dos problemas casos e leituras interessadas e muito menos na guarda aquilo de fato que é espírito da nação que é garante mesmo e porque nós temos democracia e não temos orgulho de democracia e democracia está por supõe divergência está por supõe posições diferentes mas tem uma coisa que tem que ser salvaguardada nação está acima de partidos políticos nação está acima de indivíduos nação está acima de nós de França e às vezes o que está salvaguarda é isso e o que tem esse mecanismo lógico tem de muito ruído na comunicação é foco apenas nos problemas é um caso está multiplicando amplificando e classificando o país como um país de problema que era disposta feita a confiança de cidadãos e os que ser inútil de certeza recebem toneladas de esse tipo de coisa aliás que só recebem está produzindo também que é o seguinte tem problema sim tem problema no transporte com crise provocar lugar para pandemia e para situação de último setor mais afetado no mundo no mundo interno foi transporte é que por acaso que Alemanha